oi tudo bem então sim bora para o último episódio eu espero ou não não sei também se esse jogo tem pós-game mas vou mostrar o time começando com a novinha a lucha com a da mancy que eu peguei lá na victor world é o nome é sei lá evergrande vocês sabem ela estava lá para pegar e eu peguei enquanto estava treinando o resto é tipo por que está usando ela porque eu gosto é só por isso eu gosto passarinho velho eu tô precisando de passarinho eu ensinar o acromático mas ela tem esse negócio e focus bend porque eu cansei de tomar hit kill não sei se é o focus bend ou foco sei lá velho mas eu quero poder usar sorte densa e ela morrer de hit kill e tiffy cadê o dialga então eu não quero de algo é fraco porque porque de alguém é fraco a lutador é fraca gila fraca fogo e fala nossa eu tipo um dragão só que não é bom que ele é fraca tudo que o dragão resiste aí só resiste a água e elétrico mas né dane-se ele também é fraca dragão nossa eu é horrível velho por isso que tá o novo o victine ele não é tipo gostoso onda assim que meu deus do céu mas eu gosto da victine eu sempre gostei de usar victine e ela aprende o ataque do rachian e do giratina ou giratina não o zekron ou é o contrário tá o o zekron é o bootstrike o retirar é o blueflare até onde eu me lembre né e usei headbutt daqui casa lá né um tipo veneno ou coisa assim e o lisp porque mano o eloisp é só porque é só por quando eu cansei velho de sei lá tomar tipo galeidada na cara aí eu passo com o eloisp e pronto morreu acabou não consegue fazer mais nada na vida deles pode lenço com com victor estar para aumentar a cura se vai de lenço aumenta por isso também então esses ataques de 85 por cento pelo menos vai acertar velho eu tenho sempre certeza que vai isso ela são os 99 por cento antes de acertar a tsutsugi ainda tá aqui porque né surf ela não é tão boa mas tá aí velho criou o gol não porque né eu tô com medo de um garçompe da vida ok quem mais a meta tá aqui ainda porque ela é ela é a meta e ele ligante tá aqui ainda porque porque eu gosto ele só porque eu gosto velho e deixa eu ver aqui ó cadê vem pra cá deixa eu mostrar o status device porque sim eu treinei a halucha com muito ataque muito speed o resto tá tudo de boa eu não treinei você eu meio que treinei né para ter certeza que ela não vai morrer por um earthquake né eu treinei tudo ataque e defesa tutsugi tá normal e você tá tá normal beleza deixa eu registrar a moe box e mostrar vocês eu peguei eu peguei eu não peguei pouco como nenhum né os dedem ainda tá aqui ó que é o pick up ah deixa eu mostrar pra vocês com esses pick up no level 71 é óbvio que eu consegui pegar deluxe tickets no level 71 você consegue ou 61 para que 61 você já consegue mas no 71 é mais fácil então ah não porque eu tô pegando os outros tickets velho eu não quero os outros tickets depois eu troco mas eu só quero trocar com vocês porque porque é legal vocês querem ver eu trocar no deluxe ticket vocês querem muito ver então bora pegar o fone ai 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 mal ouvi ele e eu não troquei nenhum porque né eu quero trocar com vocês e sim já tá respondido ticket é com pick up deluxe ticket haricaine de la keg master ball bich bol nossa bich nós vai ter bich vai ter outra bich no pós-game ai tipo espiritomb eu não quero deixa eu ver espiritomb deixa eu ver a porcaria do espiritomb cadê eu quero ver se ela é gostosa gostosa ou não nacional não não é por nome é por numérico a z quem já sabe que espiritomb a não vai né não é assim não funciona então beleza espiritomb é a espiritomb é quarta jim daqui é segunda terceira quarta esse aqui é quarta jim espiritomb deve tá lá pra baixo é aqui ó espiritomb ela é gostosinha velho é um defenso é um fantasma defensivo e a melton eu te a gente consegue ver a melton aqui também e tif né eu só não sei que versão que a melton é velho tipo que geração que a melton eu não sei porque ela parece na primeira geração mas ela não é ela do porque gol então como é que eu vou saber qual geração que a melton é porque ela dá porque vão gol porque mongol na geração ai ai porque a melton é até onde eu saiba na geração porque mongol é só porque mongol aqui a primarina também aqui a emboar gotozona e agora como é que como caramba não é da sétima eu sei que não é da sétima ai como caramba eu vou saber qual que é a melton velho ai meu deus eu quero ver pra ver se a melton é gotozinha de pegar velho não assim eu não não vou conseguir achar melton né nossa não vou conseguir zora nossa eu não vou quando é isso daqui que isso não foi depois porque mongol não foi é disso não foi depois porque mongol morglin não eu acho que eu não tenho a melton em si eu tenho a outra versão dela isso aqui já aqui ó me melton aqui é a melton a melton não é tão né não é lá essas coisas eu não sei então eu não vou pegar melton não vou pegar melton eu sei a gente a gente tem onde tem espiritomb ai meu deus do céu eu tenho que depositar merda de pokémon espiritomb e master boss só porque tive né que é um giratina tive que é muito giratina melton vem no level melton não é outra espiritomb vem no level 10 deixa a gente já tá aqui espiritomb aqui no time ok é tipo eu não sei velho eu tenho fantasma aqui ó a de alguém a outra tão aqui ó qualquer coisa só troco pra eles tá eu não preciso delas agora qualquer coisa só troco ai mas enfim bora pra porcaria da liga que vocês quer que muita não não é aqui é porque fone e aqui trocamos porque ticket aí vai começar com um ele vai começar com nossa tem que saber agora vai começar com a merda eu quero mostrar para rolos eu preciso explicar rolos é gostosa velho ai vamos vamos com o sword dance vai vamos com o sword dance torcer para né a gente não tem um ataque cardíaco não ele vai começar com tipo dark tá bom então é bom até ok perfeito e vai eu sabia que ele começou com uma e vai ó a rolos é mais sábado olha como é que a rolos é gostosa velho ela não resiste a vai se ferrar jogo então esse focos bem de inútil focos bem de inútil então bora para nossa próxima lutadora né ok perfeito ele vai mandar agora um que existe né escravid não a porque tem essa merda de intimidante eu não dane-se eu não vou dane-se de intimidante dane-se eu não quero saber ser intimidante e eu me mando ok leftovers ele também então eu vou mandar um psíquico vai ser o trouxa olha como é que ela é gostosa velho ela ele é lutador dark willow isp ai seu retardado isso vai retardado retardado bora bootstrike nossa meu deus do céu redsmash dane-se né tá com o luíspe velho o luíspe é muito apelão b-sharp olha que gotozona que b-sharp é maluí loíspe o luíspe seu retardado aí blufer zekron tia o ataque do recheante final é do zekron ok mandar tchutsug porque né estão destruindo ai dá com a 2 surf ok porque né estonied pode gritar eu sei que essa parte é estonied porque né o ataque vai forte de pedro é claro que ele não ia não dá para ela a ok bora é ligante porque ele ligante é rápido o suficiente leaf blade aí ó toma seu trouxa na galinha de de merda ok a pessoal a sleep powder não foi nossa eu achei que ele ia dar mega nossa eu achei muito que ele ia dar mega nossa tanto que tipo nossa ele vai dar mega deixa eu botar um sleep nossa eu tinha 99% de certeza coisa que ia ser um mega pessoal nossa ok então focos bem de inútil obrigada jogo eu fui obrigado jogo eu comprei um item inútil tá com um exp belt então eu não sei como é que focos bem funciona velho comprei muito revive né muita hiper potion também ok super possam para todos e aí não super possam aí perpos são também aí e aí vocês viram que eu peito ela 80 né mas dane-se mas é fantasma é fantasma tiff e aí a fantasma não é fantasma né tiff é fantasma camarada Tipo, eu quero tirar o Stony Edge Eu quero muito tirar o Stony Edge, mas Não, tá que bom, vamos Ok Não me come, por favor, não me comece Aqui, Miss Magus Suicidência e estocar o Stony Edge na cara deles Limber, seu filho da mãe Toma Limber na cara Ganger A gente é mais rápido Stony Edge, filho da mãe Sabulai Deixa eu ver se funciona Não, porque é considerado lutador Ok Ok, é considerado lutador, então dane-se Chandelure Vai ser bom, né Stony Edge, eu devia ter usado PP Up Eu esqueci de trazer meus PP Up, essas merda Das Knoar Ok, eu esqueci de trazer meus PP Up Esqueci muito de trazer meus PP Up Ah, ele vai dar Ah, você vai dar o Phantom Force? Shadow Force vai dar? Ah, que bonitinho Ah, que bonitinho Ele deu o Shadow Force, gente Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Ele deu o Shadow Force Ah, que bonitinho Ah, eu sabia que um deles ia ter Mega Não é possível Não é possível Mas a gente tem Leftovers Ah, eu esqueci Nossa, eu tô com muita raiva Porque eu esqueci de meus PP Up, essas merda Ok Só acho que nem ninguém perdeu muita vida Eu esqueci completamente todas as meus PP Up, velho Ai, Tiff Você tá com Leperberry Você tá com uma Leperberry Usa, sei lá Stone Edge Ai, Tiff Que hora, né? Que boa hora Você tá com Ether aqui? Não tem Ether, Tiff Tiff sem Ether Tiff sem, né? Tiff com 4 Ethers Ok Nossa, eu duro aquele som de gelo, né? Nossa Agora, agora Raulucha Bora torcer pra você não morrer? Não morre, Raulucha Não morre Sobrevive um ataque Um ataquezinho Sobrevive só um Ai Ué, Blizzard Mas tá com Rayo Tá com Rayo Blizzard sempre acerta no Rayo Dane-se Ai, ele errou Ok, morri Ok Tudo bem Mas Mas Ai, eu esqueci de usar PP Up no C também Oh, lixo Oh, lixo Só porque ia ser bom, né? Frostless Não ia, não Ok, não ia Obrigado, jogo Não ia ser bom Frostless Blue Freer Seu filho da mãe Ai, trouxa Jinx Blue Freer Sua filha da mãe Toma Ai Ah, mas deu Burnie Sua filha da mãe Toma Burnie Na cara Toma trouxa Burnie Burnie Na cara Vamos Swine Não tem Space Defesa Então Blue Freer Também Ou ele tem, né? Não, não tem Ai, trouxa Ai, a Victine foi bom Foi melhor que o Geratina Geratina não O outro lá Ahn E essa Close Combat, né? Mike contra o Rain Sleep Powder Ai A gente vai ter que dar Sleep Powder E dois daquele ataque, né? De planta Ai, é dois desse Um só? Oh, louco, Liligante Ok, Liligante Tudo bem Ai Não vai estar Mega em mim Gotosinha Gotosinha Mas não Some dessa Mega Comigo Ai Ok Ok, doeu Ok Tem Freeze Dry Então Então nada, Tiff Ele é imune, né? Nossa, agora Ah, toma trouxa ShareCode na cara Toma Nossa, o pessoal fala que ShareCode é uma merda Não é Ok 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 Quem precisa? Gigante Precisa de uma E você precisa de outra Ok Tirando isso, tá bom E eu me refiro a Lepa Berry Que né, Tiff É despreparada Para um caramba E você Bluflare Pronto Agora Nossa, foi bom ter Essa batalha, né? Essa batalhinha Em específico Ai, ai Raul Já vocês estão vendo aqui, né? Raul Já solou Um dos Quase solou Raul 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 A meta A meta A meta está até agora, velho A meta está sendo útil até agora Só fala que a meta não é boa É mesmo Sim, velho Eu não sei O que ele vai ter Então eu vou tascar a Raul Eu não vou tascar ele ligante Mas eu vou tascar a Raul Porque, né? Na dúvida ele só morre, velho É isso Raul Swords Morreu Morreu Com crítico ainda Ah, foi bom até Ligante Close commit nessa merda Aí Isso, ligante Isso, agora ela troca A gente troca de ligante Flygon Ah, ele tem um Flygon Mas tem o counter perfeito Para você Flydrone Ai Ai Axoros Ok, agora Nosso ataque de dragão Não é tão bom Assim Axoros Ele tem Batalha Ele tem Intimidate Se não me engano Não, ele tem Black Mulder Outrage Sleep Essa merda Isso Isso Sleep nessa merda Ele vai acordar agora, né? Não Não acordou Ai, trouxa Kindra Não tem o que a gente fazer Ela é mais rápida Sleep Morreu Ela é mais rápida Não, quase não é mais rápida Gostoso, né? Dessa aí Mas é quase Mas mesmo assim foi Não Eu tenho Iron Head Ok Mesmo assim Velho Ok Power Whip Ela está tendo a usar o Dragometer Porque ela não tem mais nada Pra gente Ok Meta Solo A Kindra Tudo bem Meta Dragalgue Dragalgue Ai Ele é veneno Então Eu posso usar o Iron Head Ai Mas mesmo assim Ele tem ataque bom Tiff Nossa Quase Girou Ball Porque ele vai usar For Restore Agora, né? Não Girou Ball é uma merda Beleza Descobri isso agora Ah Errou o Focus Blast Então Podia ter ganho, né? Mas dane-se Ganhei Do mesmo jeito Cadê os Garchomp Da Salamence Da Vida Salamence Da Vida Tsutsug Sinto muito Mas eu não posso Arriscar Eu não posso Arriscar Ah, mas Eu vou sacrificar Porque, né? Eu preciso da Krogonal E da Meta também Porque esse bicho É rápido, velho Aí, ó Infelizmente Desculpa Mas eu preciso dela Eu preciso muito dela E ela morreu Ok Acho que, né? Acho que agora Estamos meio que ferrados, né? Não Nossa Ok Eu não vou ficar bravo Porque é um dragão Dragão cuspe fogo, né? Ai, nossa Mas esse dragão É muito rápido Aí Pelo menos agora A gente Consegue Eu devia ter feito isso, né? Desde o começo Ok Foi bom eu aprender Ahn Zenheadbutt Porque nada mais Vai bater nesse bicho, né? Zenheadbutt Ok Continuar Sei lá Eu posso usar o revive Em alguém, né? Ou eu posso matar Não Não é bom eu matar É bom eu Usar revive Na cryogonal Cryogonal Ainda assim Não tá mais rápida, velho Cryogonal Ainda assim Não tá rápido o suficiente A gente percebeu isso agora Ah Ele vai usar Forrestor Mas Eu acho que Ele tá acabando Pelo menos isso Eu acho que Ele tá acabando Uhum Ok Ai Foi crítico Usar Zenheadbutt Aí Tira a vidinha Aí, ó Viu? Relou a esp Foi bom Eu sabia que ia ser bom Acaba Acaba logo Essa merda Acaba logo Essa merda Earthquake Acaba Mano Bicho não acaba Earthquake Acaba logo Ah, é Morri Ah, sabe? Ele não acaba Essa merda De Earthquake E ele é mais rápido Porque ele vai usar Dragon Rush Agora ele vai começar A usar Dragon Rush Não Cura Cura Essa merda Chega Ah Eu sabia Que essa merda Era Earthquake Acaba Essa merda Earthquake Nossa Velho Quantos Earthquake Essa merda tem? Nossa Mas Tem o suficiente Ai Meu Deus Não é hoje, né? Tiff Tiff Não Não é aqui Tiff Pepe Up Max E eu vou Não, hoje Eu não vou fazer mais A Não vai ser o último episódio De hoje Infelizmente Mas Max Max Elixir Elixir Mas Tiff Vai tentar Nossa Agora eu vou pegar Esse tempinho Aproveitando Não é aqui Eu vou Registrar Você Porque agora A gente vai voar Pra vida inteira Velho Passei de V-log Não é aqui É Sotopolis Será que aqui tem? Aquela merda de De Eu quero É a banda Velho É Focus Band Focus Sesh Né? Cadê o Focus Sesh? Não tem É só o Focus Sesh Que eu quero Focus Sesh Lava Raid Focus Sesh Aqui ó Focus Sesh Essa merda Velho Era isso Que eu queria Pronto Agora ele tá bom Agora ele é bom Velho Agora ele tem Ok Focus Sesh E eu preciso Pra Não Não preciso Eles já estão No máximo nível Velho Acho que Né? Acho que A Shusuki Como é gostosa Que a Shusuki Seja Se bem que ela é boa Contra o Tiranitar Né? Ah Se bem que ela é boa Contra o Titar Né? Mas ela não é boa Contra mais nada Então Contra o Titar Eu sei que ela é boa Contra o Titar E tal Mas Cadê a A Box Ah Tiff Mas eu gosto Da Shusuki Eu também Shusuki é gostosa Shusuki tem coxa Mas né? Até eu sei Quando Quando É necessário Pra essa merda Ok Ela tá com o Tark Bom O T-Rage Stealth Rock Stealth Rock é bom Velho Pra eles Mas porque eles tem Muito voador Criogonal Ela Eu sempre tento Usar Criogonal Mas ela Né? Eu acabo não conseguindo Mas enfim É isso Tiff Tiff Não conseguiu Nesse episódio Mas Tiff Vai conseguir No outro Porque Eu não quero Fazer um episódio De 45 minutos Tiff Não tem tempo Tiff Não tem tempo Ah Mas bora Vou apagar Pokémon Liga Dá um Regenzinho Aqui E isso Brigadinha Nesse sentido Não foi hoje Não foi Mas foi quase Velho A gente chegou Longe até Ai ai Mas vocês viram O Vick Tine é muito bom Velho Vick Tine é Muito gotoso Muito gotosa Gotosinha Ai eu preciso né Usar esse Merda de dinheirinho Cadê os revives Cadê os revives Compra 5 revives E Hyperpull Cadê os Hyperpull Compra 2 só Só isso que dá Não dá pra mim Restaurar então Por completo Ah mas dinheiro Dane-se Dinheiro Dane-se Ai ai Enfim É isso Brigadinha Desíduo E Tiazinho Dane-se Dane-se Dane-se